A CIDADE NO BRASIL Agora pra finalizar com o nosso pôr do sol, a ISEP vai contar o que aconteceu na montanha-la com esse poeta. Primeiro ela achou que tinha ficado cega. Começou a se sentir mal, ficou cega por uns 10 segundos, mas eu achei que ia ficar toda a minha vida. Ia ficar cega para sempre por causa da motel. Aí depois quando passou a cegueira, ela pensou que tinha super poderes, vai. Alguma coisa no cérebro dela dispara-fusou, primeiro ela achou que ia ficar cega e depois que ela podia voar. Conta! Ela vai mostrar como se faz para ir na montanha russa e sair com super poderes. Vai! Então muito cuidado quando você vier no Magic Mountain, que você pode ou ficar cego por alguns segundos, ou você pode adquirir super poderes também por alguns segundos. Na Golaia. Nada engraçado acontecer no parque? Mas o que eu quero dizer? Então fala tchau para os transeuntes e audientes que estão te assistindo no YouTube. Fala que essa foi mais uma aventura da viagem da Stefania Romero. E aí Não dança muito muito. No lot. Não dança muito tempo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.